Um adolescente de 16 anos foi apreendido por porte ilegal de arma de fogo na madrugada de domingo no bairro Cariru, em Patinga. O rapaz tentou passar na portaria de um evento com o revólver amarrado com uma fita isolante nas costas. A Gisele Ferreira tá chegando pra contar um caso inusitado esse, hein, Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos. É, infelizmente, né, um caso inusitado, mas que felizmente terminou com a apreensão do adolescente e também a apreensão do revólver calibre .22, que estava amarrado por uma fita isolante nas costas do rapaz. A história foi o seguinte, era na madrugada, né, uma casa de shows no bairro Cariru, em Patinga. Ele tentou entrar com essa arma presa à cintura, mas aí quando ele percebeu que seria abordado, seria revistado ali no local, como de praxe em todos os estabelecimentos, né, que reúne muitas pessoas, casas de shows, boates, acontece. Ele caiu, ele se desajeitou ali, caiu e acabou sendo contido pelos seguranças do local que chamaram a polícia militar. A polícia foi até o local, o jovem já estava contido, fez a apreensão do adolescente de 16 anos, o conduziu para a delegacia de polícia civil e a arma calibre .32, de revólver calibre .32, inclusive com duas munições intactas, foi apreendida. Nico? É, obrigado, obrigado, Gisele, por sua informação, né, a gente tem falado várias vezes de ocorrências aqui que envolvem menores, né. Obrigado.